E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? Ô Bruna, vou ler as mensagens dos seus fãs que te mandaram aqui. Ai de amor! É lógico, eles são amores. Ó, por exemplo, começando pela Victoria Prado. Ela falou assim, Bruna, conta da preparação para o papel de amor à vida. Amor à vida era autista. Era personagem autista. É, teve isso. Fui lá passar uma semana com as pessoas autistas e aí tinha uma coisa de dosar também quão grave seria o autismo da personagem. E era um autismo grave. E aí teve um momento que a gente achou que era demais e a gente teve que dosar, fazer um pouco menos. É que você não pode estereotipar, né? Como é que é? Nossa, dessa vez. Mas se era uma personagem agressiva, como é que era? Do nada. Tinha uma agressividade com ela mesma, né? Ela gritava, não falava, falava muito pouco. Mas, ah, é um pouco romantizado assim na novela. Porque tem que contar a história e tal. Então ela progredia muito ao longo da novela. Mas foi muito legal. Essa foi da hora. Mano, imagina. Só esse papo de você ter se preocupado e ter ido estudar. E tinha uma psicóloga que acompanhava todas as gravações, que depois virou minha amiga, de tanto que a gente trabalhou junto. Ah, então ela era meio que ela que dosava. Tipo, isso aqui é demais, isso aqui é assim mesmo. Ela participou de todos os ensaios e acompanhava todas as gravações. Laura Sarmento, o nome dela. Laura, foda. Ó, o Tiago falou assim, ó. Ai, que pergunta gostosa de responder. Cara, é... Sei lá, agora no Pantanal, trabalhar com a Letícia Salles, que foi a menina que fez a Filó com cena do parto, foi muito lindo. Ela é muito foda de trabalhar. Primeiro que ela é hilária. E ela é super comprometida, assim. E é o primeiro trabalho dela como atriz. Então, ela tava, tipo, atenta a tudo que tava acontecendo e tal. Foi muito legal. Adorei trabalhar com o Irandir no meu pedacinho de chão, que eu tinha cabelo rosa. E ele fez Pantanal agora no começo. Quem mais que eu gostei muito de trabalhar? Com o Johnny, que foi o filme do Celton. Foi bem especial, um grande parceiro. Johnny Massaro. Johnny Massaro. Nossa, eu fico imaginando, às vezes, você contracena com as pessoas que você assistia. Tipo, você fica... Já contracenei com a Zélia Duncan. Nossa. Não dá medo, não? Caralho. Será que ela vai ficar reparando a minha atuação? Eu pedi umas dicas, né? Eu ia muito ligar pra minha mãe e falar assim, Mãe... O que eu faço? Eu sou filho da Gloria Pires. Esqueça. Pesado. Caralho, mano. O Tony Ramos eu fiquei com medo. Mas ele é muito fofinho. Ele é fofinho, pelinhas. Eu gostava, mano. A novela que ele fez, que ele é o... Esperança. O grego quebrava tudo. Ele falava, Helena. Ele tinha um sotaquinho grego. Ele é maravilhoso. Tony Ramos. Abraço. Queremos aqui. Queremos aqui. Música